Salve meus pivete, quem tá falando aqui é o Game Fibrado com mais um vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, fique com o vídeo meu parceiro! Marabona tá fibrado, gostosa! Ai! 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 Ah, morre! Diabo! Tá falando novo não? Qual foi, diabo? Quando eu tiver grande eu vou mandar vocês. Quando eu tiver grande eu vou mandar vocês todos e estão mal no corpo. Mentira, pode ser isso. Eu já tô grande já, velho, tô com um metro de moto, velho. Quem tá com o outro? Mano, tu tá parecendo uma vara de rancacaju, velho. Olha a bundinha dessa juíza, velho. Ai, que bunda linda! Cadê, cadê? No vídeo anterior, o Big tava dando em cima da juíza, mas ele não sabia que a juíza era feminista e a feminista deu o troco. Não, 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 não. Oi, 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 vcs. É muita maravilha, ó. Vai, você baixa de novo, hein? Ela deu uma bufa na cara do gamer fibrado que a terra começou a tremer e do nada... Grandequilo de novo! Ai! Ai! O que... O que bugou? Ai! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Vou deixar louco nesse rabo Uuuuua! AAAAAAAI! Now the world don't move To the beat of just one drop Uuuuua! I can't hear anything Thank you! Help me! Help me! Help me! Come on! Come on! Come on! Come on, come on! Dois, 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 dois! Dois, 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 dois... Ah! 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 Vou deixar louco nesse rabo. Ai, que do... Ah! Como você lhe dedica aí, hein? Eu fui bravo. Fique não, fuja não, não pode falar. Fique não. Pode. Vamos nessa, irmão. Não, não, a gente não conhece esse quad. Vamos cair em um lugar gostoso. Eu não entendi o que ele falou. É brincadeira, vou pavô. Cadê que você cola lá? Aonde? Ganhei mais dois inscritos. A forma toda já tá bom demais. Ô, Rapivete, eu não tenho nem dinheiro pra pagar um transporte de ônibus. Imagina a sua formatura. Aqui, ô, freeboy. O cara aqui chegou na minha live aqui, ó. Falou pra mim abrir um conteúdo aqui, ó, no X-Video. Tem bastante anúncio também lá. Maravilha. Que delícia, hein? Hum, boiola. Eu vou jogar com controle como na boca. Graça. É brincadeira. É brincadeira. Eu sou o André de Big. Me assista na câmera. Pra prever? What? What the fuck? Ô, galera, vai dar merda. Vai dar merda. Chegou a salada. Deixa eu morrer. Oi, eu sou a Amy White. Me siga na câmera. Mano, você tem demência? Você tem demência? Eu sou de novo. Quê? Se eu fosse mulher, eu estivesse, tipo, nesse ramo. Fudei até o talo. Caralho, quando eu vejo uma velha da boca murcha, eu fico doido, velho. Não sei porquê, velho. Aquela velha da boca murcha, pode dar porra, sai fora. Tem que mandar matar! Nem chama eu, mas de miséria. Vai, eu saí com a coroa, com outro que me leva pra tomar um sorvete primeiro. Deixa eu conversar, trocar uma ideia. Conversar uma porra, já ia mandar ela tirar a chapa. Vai, eu tira a chapa aí, vai. Já ia matar. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ela ia perguntar por quê? Por quê que acha que eu só quero gigiva? Só uma gigiva, vai. Uma gigiva. Você tá indo? Ai, viagem, meu caralho. Sim, mas você não respondeu a mensagem do suíte, velho. Se vocês fossem, qual era o nome que vocês colocaram? Que você desejaria no... Estefine Bueno de raiolaser? Jesus! Desculpa! 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 ...ele avistou um inimigo. O inimigo puxou a metralhadora, ele deu outro tiro, o inimigo caiu no chão E tá subindo outro ladrão de loot, mas o Fireboy foi rápido e pegou o loot certo Exatamente amigo, ele pegou o loot certo, exatamente E tá vindo reta aí, o Botashop se desesperou O Fireboy se fez uma escada, ele fez uma cara e subiu em cima da outra O inimigo tá subindo igual o Prederonado, o Fireboy parece um Prederonado não O Botashop tá parecendo um ajudante de obra O Fireboy tá fugindo, não aguentou o campo e tá fugindo e deixou o peso todo por cima do Botashop O Botashop se ferrou, o Botashop tá com mais life do que o Fireboy, certo? O Fireboy tá voltando pro mesmo lugar onde ele estava O inimigo tá lá no topo, o Fireboy tá pensando, tá tomando escudinho O inimigo tá procurando o Fireboy, ele não sabe aonde o Fireboy tá O Fireboy tá pensando qual é a estratégia que ele vai fazer O inimigo tá perto dele, o cu de Fireboy tá piscando Eu tô sentindo que tá piscando, ele tá vindo o passo do inimigo O inimigo tá doado dele Botashop, cadê o Botashop? O inimigo tá na frente, atirou E vai tomar tiro de 12 E vai tomar armadilha no tempo Ele não tem armadilha pra trancar o inimigo Ele trancou o inimigo na armadilha Isso é realizacional O amigo dele ficou doido, tomou tiro Botashop, cadê o Botashop pra salvar ele? O Fireboy tá desesperado aqui Ele tá pegando o loot do amigo e matou o Botashop E essa foi uma partida sensacional Eu nem imaginei que ele ia colocar armadilha, certo? Ele agora tá tomando um escudinho O que tá gostando Esse lobo é uma bichona, vê esse lobo Vai todo apertadinho Com um alvo aqui Alvo aqui, alvo aqui Alvo aí, peraí, peraí, peraí Na moral, suspeite aí Fique em pé, fique em pé, fique em pé Fique em pé Ó a bunda dele toda chulada pra dentro Esse daí tá fudido Deve comer o confuso aqui Peraí, peraí, peraí Desse fácil pra mim, porra Desse fácil pra mim, porra Desse fácil pra mim, porra Desse fácil Desse fácil Eu fico atrás de você Eu me sinto um jegue atrás de você Fica aí Essa brincadeira me fez mijar, velho Quero mijar, meijar, meijar Sai, 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 sai Sai, sai Bambu, é, pau Brasil Que na Amazônia tão roubando de bocado Qual a diferença da mulher Do poste e do bambu A diferença do bambu pro poste A mulher A mulher É O bambu é fino e grande O ponte é grande e grosso E a mulher Eca Que noito Que viagem é essa, velho Meu sonho é matar alguém, velho Meu sonho é morrer Aí Realiza o meu que realiza o seu Já foi Eu te mato Você morre Eu te mato Você morre Eu matei um E foi realizado E eu morri Aí O negócio é o seguinte Eu vou criar uma escada aqui Vou quebrar a escada E você cai Pode ser Pode ser Mas agora não vai dar não Que eu só tenho madeira Madeira não vai aguentar você não Tem que ser ferro, né? Tem que ser ferro Ferro grosso Só grosso Aquele grosso Bem grosso Ah, é? Abre de lagar Parece que ficou doido Eu tô olhando o mapa todo, né? Ei, bora ficar no meio também, não Não, não, porque eu quero Ih, rapaz, só tem quatro caras Não, agora eu vou ficar no meio da roda, velho Ih, só tem quatro caras só, velho Hum, agora eu tô full, tô full Olha, atirar em mim aqui, ó Tria 300, 300, 300, 300, 300 Vamos ficar na da casa aqui, ó Toma assim, toma assim Toma assim, toma assim Toma assim, toma assim Toma assim Toma assim Já foi, tá achando velho pra ele Pega essa torreta aí Pega essa torreta aí, pega a torreta Toma assim Toma naquele material ali Alô, os caras lá, os caras lá, ó Eles subiram, eles subiram Bota a torreta aí, ó o 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 e aí e aí e aí e aí falta um ainda caralho viado vocês estão saindo fumaça aqui pra mim vocês estão saindo vocês estão bugados parei 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 quando você escorre e aí e aí e aí e aí e aí e aí opa e aí e aí e aí e aí e aí nada 165 165 e aí e aí e aí e aí